Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô Tá me olhando, faz mó cota, e nem sequer disfarça Sorriu pra mim no baile, tu vai chorar na minha casa É hoje em cima do tralha que topa o pila de lata Facilita, vem sem calcinha, senta por cima da pica e cavalga Facilita, vem sem calcinha, sem calcinha, sem calcinha, sem calcinha Sem calcinha, senta por cima da pica e cavalga Facilita, vem sem calcinha, sem calcinha, sem calcinha Sentam por cima da pica e cavalga Facilita, vem sem calcinha, sem calcinha Sentam por cima da pica e cavalga Facilita, vem sem calcinha, sem calcinha, sem calcinha Sentam por cima da pica e cavalga Joga pro Kamikaze, joga na minha cara Roça, 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 roça Na Glock rajado e roça, roça, roça Vai piranha drenada Roça, roça, roça Na Glock rajado e roça, roça, roça Vai piranha drenada Essa é a única original, DJ Kamikaze, pô! Amém!